Um jovem ficou entalado dentro de uma manilha ao tentar fugir da polícia em Governador Valadares, no leste do estado. Foram duas horas de trabalho para ele ser retirado do buraco, olha só. Foi um resgate complicado. O local é estreito. Segurado pelos colegas, este militar tentou fazer o resgate pelo bueiro, mas não foi possível. Os bombeiros e a polícia militar tiveram que abrir dois buracos no canteiro central da Avenida Minas Gerais. Depois de quase duas horas de tentativa, o jovem foi retirado. O rapaz que foi resgatado é o Igor Silva, de 21 anos. Segundo o boletim da polícia militar, durante um patrulhamento pela Rua Hamburgo, no bairro Grande Luqueza, no fim da tarde, os policiais viram o Igor e um colega dele, um adolescente de 17 anos, em atitude suspeita e decidiram abordar. Durante a abordagem e a conversa com os dois, um dos policiais viu a foto de uma arma no celular de um deles e questionou sobre aquela arma. Quando foi questionado, o Igor fugiu do local. A polícia deu ordem de parada para ele, mas ele não respeitou e correu sentido Avenida Veneza, pulou neste córrego e saiu correndo. O pessoal militar atrás dele, tentando alcançar, passaram correndo com ele aqui, chegando mais para cima, debaixo da ponte. Ele entrou dentro da manilha, aí foi a hora que ele sumiu, que deu aquele furdunço todo. A avenida ficou lotada de policiais, bombeiros e curiosos. Depois de retirado do buraco, Igor foi preso por crime de desobediência. O adolescente que estava com ele também foi apreendido. Segundo a polícia militar, o jovem já tinha passagens por tráfico de drogas, porte de arma e homicídio. Um cachorro evitou um...